Graça e paz! Tudo bem, gente de Deus? Um dos textos mais conhecidos do Evangelho, certamente, é o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Geralmente, os humanistas entendem que tudo o que existe na Terra é fruto da ação do homem. Inclusive, o próprio historiador Marc Bloch, francês, vai dizer que a história é a ação do homem no tempo. Assim, todas as coisas possíveis de serem contadas, conferidas, somadas, subtraídas, divididas, consumidas, experimentadas, enfim, absolutamente tudo é produto da ação do homem. Mas, para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E como disse o reverendo Martin Lloyd-Jones, a gente conhece o pastor Lloyd-Jones por conta da PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, que foi estabelecida pelo missionário Bill Barclay, que nos deixou há não muito tempo. Lloyd-Jones diz o seguinte, O evangelho não é filosofia humana, não é ideia do homem, nem resultado do esforço e da pesquisa do homem. É a revelação daquilo que Deus pensa e diz a respeito da vida, nesse livro aqui, Mensagem para Hoje. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ele o fez de forma prática, porque o amor exige prática. Exige sacrifício, exige ação, exige atitude. E que ação foi essa? Deus deu seu filho. E a exigência de Deus é que creiam naquele que ele enviou. Então, se por um lado Deus deu seu filho, ele exige que os homens creiam naquele que ele enviou. Ora, se a ação de Deus é prática, porque ele dá Jesus para a gente, ele entrega Jesus para ser morto em nosso lugar, ele exige de nós também uma atitude prática, de crer. Deus exige que nós coloquemos fé naquilo que ele fez. Bom, a morte de Jesus é um fato histórico revelado nos evangelhos e crer nesse sacrifício feito pelo Filho de Deus naquela cruz tem efeitos práticos também. E muitas desgraças no mundo foram evitadas porque cristãos comprometidos com o evangelho foram responsáveis por ações importantes que possibilitaram mudanças espirituais e sociais sensíveis, melhorando a vida de pessoas e desviando milhares de pessoas do mal. Por quê? Porque o evangelho transforma. Através do evangelho podemos ver na história muitas ações extraordinárias, como por exemplo, pleitos pelas libertações de escravos em muitos países, promoção de literatura para divulgação do evangelho, mas também material didático para ensino em escolas, as próprias escolas inglesas nas escolas bíblicas dominicais que foram fundadas por reiques, as reformas prisionais, a promoção de emprego e se a gente se debruçasse um pouquinho mais sobre a vida de John Wesley, por exemplo, e George Miller, veríamos as ações extraordinárias que Deus promoveu através da vida dessas duas pessoas tão importantes no século XVIII. E tudo isso foi promovido a partir do evangelho, a partir dessa ação de Deus mandando Jesus e da ação do homem, crendo que Jesus foi enviado por Deus e sentindo o poder da transformação espiritual e social em sua vida. Assim, se você é cristão, promova o evangelho. Deus já fez, agora tem muita gente que ainda precisa crer. Pois de fato, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo em Romanos 1,16. E como diria meu pastor da infância, nunca vi alguém que abraçasse a fé em Cristo não prosperar. E longe de ser adepto de ideias do evangelho da prosperidade, e longe disso, o que ele estava ensinando é que o evangelho tem realmente um poder de transformar as pessoas, tanto espiritualmente como socialmente. Pense nisso, Deus te abençoe, graça e paz. Pense nisso, Deus te abençoe.